Bloco de Esquerda Foi há 30 anos. Um acidente na central nuclear de Chernobyl largou material radioativo que equivale a 100 vezes, o que foi lançado sobre Hiroshima e Nagasaki juntas. A nuvem radioativa espalhou-se por vários países e matou milhares de pessoas. Ainda hoje morre gente devido às consequências da contaminação pelo acidente de 1986. Aqui ao nosso lado, a 100 quilómetros da fronteira e junto ao rio Tejo, funciona a central nuclear mais antiga de Espanha. Construída nos anos 70 e inaugurada em 81, o seu tempo útil de vida expirou em 2010. O governo espanhol prolongou-o até 2020 e as empresas donas de Almaraz, a Endesa, a Iberdrola e a Unión Fénosa, querem prolongar a vida da central pelo menos até 2030. Nos últimos anos tem aumentado o número de acidentes e paragens imprevistas em Almaraz. Só este ano a central fechou duas vezes por falhas nos motores de refrigeração. Apesar deste risco iminente, o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol diz que a situação é normal e segura. Mas os testes de resistência feitos pela Greenpeace apontam falhas semelhantes às que levaram ao acidente de Chernóbil. Manter esta central nuclear em funcionamento é arriscar o nosso futuro. Por isso é preciso fechar Almaraz. O que cabe agora ao governo português é lembrando os riscos da central para o nosso país e o facto do tempo de vida previsto já ter sido ultrapassado. Exigir ao governo espanhol que encerre de uma vez o que nunca devia ter aberto. A central nuclear de Almaraz. Obrigado, senhora deputada. Almaraz é um perigo nuclear à nossa porta. Uma central que já passou há muito tempo o seu prazo de validade e que tem que encerrar o quanto antes. No dia 11 de junho vamos participar numa manifestação ibérica em Cáceres convocada por partidos, associações ambientalistas e movimentos sociais dos dois lados da fronteira. Teremos autocarros a partir de várias cidades portuguesas e as inscrições já estão abertas. Junto até esta causa, vamos fechar Almaraz. Todas as lutas estão no portal de notícias esquerda.net